Eu usei progressão e perdi isso ai, cara. Sério? É, sério. Eu vou dar logout e tentar logout de novo. Isso pode ter acontecido o seguinte, o cara deu um comando, liberou... Esqueceu de tirar. Não, e ficou com a galera, tá ligado? É alguém ai, se tu sabe. É. Por que ta aparecendo? Debook e Acto. BP tirando só do Rec. Juvenil dentro. É só mudar o... É só mudar o... Botar em vez de botar o SBP, Tiranossauro, Juvenil, C, não sei o que... Botar o... O do hiperrex. Ele ta bebendo. Tava bebendo, não foi? Fui. Eu vejo quando ele bebe, quando ele come. Que resenha, velho. Pô, parece que esses caras tão vendo a gente. Os quatro ai é vocês, né? Ai em cima? É. Sei lá. Tem dois chegando ai do lado ai, ó. Tem um se aproximando bem rápido. Ih, é. Eu to andando agachadinho, né? Denis ta atrás de mim aqui. Só não da pra ver a distância direito. Eu vou... Eu vou dar um... Olha eles ali, olha eles ali, ó. Tem um vindo pra cá, tem um vindo pra cá, velho. Olha a bolinha vindo, olha a bolinha vindo, ó. Olha a bolinha vindo, ó. Eles tão vindo. Quem, quem é que ta abaixado aqui? Quem é que ta abaixado aqui? Ei, mas tem um, tem um pequeno aqui. Tem um pequeno aqui na tua frente, porra. Oxi, reverendo, meu deus do céu. Já foi, já foi. Reverendo... Do lado tem... Já foi, porra. Já era. Ó, tem três. Um grudado, um pretinho do outro agora. Quatro. Eles tão no deserto, ó. Olha ali, 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 ó. Eita, o que tava do lado de reverendo é um... É um acro, velho. Era um acro. Puta... Não é não, cara. Que tava do meu lado aqui, que eu matei aqui é um... Ai... Isso aqui é o quê? É você. Eu matei aqui é um astro, porra. Isso aqui é o quê? Ó, tem três lá no deserto. Tem uns sucomimos ali. Não, porra. Ele não ia ficar... Ele não ia ficar na beirada do deserto. Ele tá na beirada do deserto porque tá escuro, porra. Aí, no deserto, ele consegue ver, entendeu? Ele não tá com esse... Tá nada. Aí, eu vou pegar o sucomimo, velho. Eita, o sucomimo tá longe pra caralho, puta. O sucomimo já foi embora. Olha a cabecinha ali andando. O... Não amanheceu aí não, Tô Zé. Aqui já amanheceu. Ah, porra. O foda é que como tem muita cabecinha andando ali, você não sabe se tá perto, se tá longe. Pode... Pode tá lá ou do outro lado do mapa, né? Tem um brilho gritando aí. Aqui, 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 ó. Pô, não sei o lugar não, velho. Tá lá fora. É, velho, então eu acho que tô lá no exército, o negócio tá feio, velho. Passa do lado. Meu Deus do céu! É, não, porque o todo mundo quis fazer a porra. O drill passou do lado aí. Então o quê? Então... O drill passou do lado da gente aqui, velho. Aí, eu tô vendo, eu tô vendo. Um chanto. É o chanto aqui, ó. Aonde? Aonde, porra? É o chanto, é o chanto. Ah, né? Não, chanto não é o Alan, porra. Levanta, vai pra me ver? Levanta. Ah, é pro mesmo. Puta! É o chanto, é o chanto. Ó a galera descendo ali, ó a galera descendo ali, ó a galera descendo, ó. Ó as carinha vindo ali, ó. Já fiz a primeira vítima com o uso do hack. Eu acho que tem um, ou tem um limite de distância. É um limite de distância. É um limite de distância. Entende? Por que? É porque aqui eu não tô conseguindo ver ninguém, cara. O geral tá tudo aqui. É uma porra que bicho pra subir rápido do carai, velho. E a gente não sabia, né? É. Coitado do Drill, não viu nem quem matou ele. Deu. Levanta aí, levanta aí o Alan. É. É. Meu irmão, era mais se a gente pegasse o... O comando do... O hiperhack, se eu mandasse aqui, hein. Liga aí. Caralho! Cinco hiperhack! É, eu também, oxi. Chamada mesmo. É, é verdade. Tô vendo os caras agora. Caralho! Cinco hiperhack! Quem é que segue a gente pelo meio do mapa? Quem que tá correndo atrás de mim aqui? É eu. Ó, tem um bichinho aí. Tem um bichinho aí. Mata. Tá morto aí. Oxi, o bom é que ele mostra até o corpo, né? Ah, é bom, mano. Dá até pra ver quem tá escondido, viada, na... Eu com fome. Eu matei um Drill. O Drill tava reparado, cara. Nem... Ih, velho, vão matar gente pra caraca. Ih, teve dois que sumiram, velho. Estranho. Agora não adianta correr. Deslogou, né? Quem sumiu... Quem sumiu deve ter deslogado, velho. Ao mesmo tempo? Estranho. Ou ficou longe demais da tua visão. Aqui, ó. Tem alguma coisa vindo por aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver o que que é. Dentro da... É o Alan, é o Alan. Bora? É o Alan. Quer ir no Lago do Meio? Se quiser a gente vai no Lago do Meio. Eita, porra. É... Tá cheio de carinha agora. Caralho. Mas tá tudo atrás do... Daquela... É... Nós quatro, né? Os Trenhex e o Babe, velho. O Babe só faz... Matando o que, rapaz? É matador de Drill. Já matei um. Oi! Olha! Pô, mas o Rex agora tá fazendo barulho da porra agora. Então sim, cara. Pior que é mesmo, ó. É, tá mesmo. Ah, tem um... Tem um Herrera aqui. Eu mato o Acro de Estelgo? Eles tão correndo não, pô. Tem um... Ó, tem uma carinha. É um... É um Drill morto. O Acro tá lá no cantinho. Deitado. Sentado. Ele tá correndo não, pô. E quem tá correndo é um Herrera aqui, ó. Esse aqui que tá correndo é um Herrera. Tá indo beber água. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Essa carinha aqui é o que? É um bicho morto. Eu não sei o que é. Ah, não. Pera aí. Que bicho é aquele morto aqui. Oxe, é um Bebe Rex. Aqui era um Bebe Rex. Eu estou... É um... Seu miss. Que... Mefim... Um... Vivo, Um... Seis fã. Obrigado.